Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo e olha só a pessoa de cara lavada, nem pareceu, quem me vê sem maquiagem, quem me vê com maquiagem não sabe que sou eu sim, vê sem maquiagem na rua, certo? Certo. Vamos lá então e eu começo aplicando o primer da Toque de Natureza, eu amo esse blur óptico, ele deixa a pele bem lisinha e já vamos para a base da Marquette, que hoje eu estou aplicando com esse pincel gordão, cabuque de pó né, mas eu estou usando para base porque eu acho que fica bem legal o acabamento da base com ele também e aí passo no rosto todo e depois já venho com o corretivo esse é o HD da OG e eu vou passar ele em todas as áreas de iluminação do rosto, tanto ali abaixo dos olhos, no topo do nariz, no centro da testa, no queixo e nas laterais do rosto ali para deixar mais afinado. Eu vou fazer um vídeo só sobre contorno aqui para o canal para vocês porque tem bastante gente pedindo, tem gente que tem dúvida, então estou para fazer tá? mas aguardem aí, já se inscrevam aqui para não perder esses vídeos, porque está vindo bastante coisa legal, bastante conteúdo e eu tenho novidades, então só quem estiver inscrito que vai saber. Então já se inscreve aí, deixa o seu like aqui no vídeo para mim, tá bom? Porque quando você curte, você me ajuda na divulgação também. E aí, vamos lá espalhar esse corretivo todo com a esponjinha, sempre dando batidinhas, nunca arrasta, porque se você arrastar, você vai tirar a base do lugar, tá? E agora já vamos com o pó, olha só a situação, a blusa da pessoa que é preta fica toda branca no final, ó vou passando esse pó solto já em todo o meu rosto, tá? Para selar bem a base, porque essa base ela não fica bem sequinha então é importante selar bem. Por isso que eu passo o pó desse jeito, ó, deixo o pó descansando um pouco no rosto vou fazer a sobrancelha e depois eu vou varrer o pó com um pincelzinho de pó também, tá? Eu cortei um pouquinho a sobrancelha porque já tem vídeo aqui no canal sobre correção de sobrancelha para vocês por isso que eu dei uma puladinha ali para o vídeo não ficar tão longo, tá? E aí, eu venho fazendo contorno, uso essa paletinha de seis cores lá da Vanessa Makes eu amo essa cor para contorno, uso em mim, uso em clientes, uso em modelos, né, em cursos então eu amo e faço ali o contorno de todo o rosto, tanto na testa, quanto na bochecha, quanto no nariz, no queixo, na mandíbula, enfim no rosto todo e aí a pessoa vai fazer o que? Atender celular, olha que bonito, Larissa, só que não, né? E aí eu continuo ali, ó, dando uma reforçada, porque ali na bochecha eu gosto de deixar bem escurinho ali perto da orelha, tá? Para dar a impressão de que meu rosto é mais fino mesmo e aí com esse mesmo pozinho do contorno, eu só vou dar uma profundidade ali no meu côncavo, tá? Não vou fazer sombras, só vou dar essa profundidade mesmo dou uma misturadinha nesses dois blushes, nesses dois tons, um rosa mais queimado e esse laranja e passo ali, ó, em cima do contorno e arrasto para a lateral ali e vou passar o iluminador hoje tô passando esse da Fendi, que é um iluminador líquido e ele é bem brilhoso, ó como ele fica mas, como eu não sou boba nem nada, depois eu pego o iluminador em pó eu não me lembro qual que eu usei nesse dia se eu não me engano, foi o da Dylos, número 2, eu acho mas eu não tenho certeza, tá? Porque eu não mostrei mas olha como dá um efeito pá, né? Do jeito que eu gosto e já passo esse iluminador em pó também abaixo da sobrancelha ali para iluminar o centro da sobrancelha agora aplico a máscara de cílios, essa que eu tô usando é da Dylos eu dei um zoom ali, ó, pra todo mundo ver que os meus cílios de baixo é meu mesmo porque tem gente que fala que é muito grande graças a Deus, um cílio tinha que prestar, né? e aí já apliquei os cílios postiço passo um clausinho branco ali na linha d'água porque eu acho que fica mais pá do que um lápis branco mesmo, né? e esse batom é o Dose of Colors Réplica lá da Vanessa Mix também e esse foi o resultado final da maquiagem eu só dei uma esfumadinha ali, ó, na raiz dos cílios ali passei um delineador ali, dei uma esfumadinha pra não ficar marcado os cílios, né, ali onde eu colei e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo, um beijo e tchau!